Veja quais são os três signos que mais sofrem por amor. Astrologia revela os signos mais emotivos e sensíveis, propensos a sofrer por amor. O amor pode ser maravilhoso, mas também pode ser doloroso. Algumas pessoas parecem sofrer mais do que outras quando se trata de amor, e a astrologia pode dar algumas respostas. Qual é o signo que não sofre por amor? De acordo com um estudo realizado por astrólogos renomados, existem três signos do zodíaco que tendem a sofrer mais por amor do que outros. A combinação de signos no amor é uma ferramenta poderosa para as relações. Mas, a astrologia vai além disso, ela nos aponta a força de cada pessoa no relacionamento. Embora cada um esteja associado a uma variedade de características, a maior potência de uma pessoa depende de qualidades emocionais e de comunicação. Não se aplica apenas ao signo solar, que fala da nossa essência, mas também ao signo ascendente que reflete como os outros te veem, e ao signo de Vênus, que mostra como você mostra e busca afeto. Portanto, antes de conferir a força de cada signo, é importante fazer ou ter feito já um mapa astral, e conferir os signos solar, ascendente e Vênus da pessoa parceira e os seus também. Está gostando desse vídeo? Então já aperta em gostei, se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração, o signo mais comentado abaixo, vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Chega de enrolar, vem comigo! Os signos em questão são câncer, escorpião e peixes. Esses signos tendem a ser muito emotivos e sensíveis, o que pode torná-los mais propensos a se apaixonarem profundamente e a sofrerem quando seus corações são partidos. Câncer Palavra-chave de câncer no amor é Cuidado Protetor e sensível Câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. Seu par nunca se sentirá desamparado. Câncer é um dos signos mais sensíveis do zodíaco. Eles tendem a ser muito emocionais e apegados a seus entes queridos, o que pode tornar o término de um relacionamento muito doloroso para eles. Os cancerianos também tendem a ser muito cuidadosos e protetores com seus parceiros, o que pode aumentar a intensidade do seu sofrimento quando o relacionamento acaba. Escorpião Palavra-chave de escorpião no amor é Profundidade Escorpião não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. Seu tipo é de total entrega, romantismo e intensidade. Escorpião é um signo conhecido por sua paixão intensa e profunda. Quando um escorpiano se apaixona, ele tende a mergulhar de cabeça e se entregar completamente a outra pessoa. Essa intensidade pode ser emocionante, mas também pode tornar a dor do término de um relacionamento muito profunda e difícil de superar. Peixes Palavra-chave de peixes no amor é altruísmo. Peixes é devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. Pouco exigente, o pisciano não faz críticas nem cobranças. Os piscianos são conhecidos por sua natureza sonhadora e romântica. Eles tendem a idealizar seus parceiros e podem ficar muito desapontados quando a realidade não corresponde às suas expectativas. Além disso, os piscianos têm uma tendência a se sacrificar pelos outros, o que pode torná-los mais propensos a aceitar relacionamentos insatisfatórios ou dolorosos. É importante lembrar que cada pessoa é única em sua personalidade e comportamento, e que nem todas as pessoas que nascem sob esses signos vão se encaixar nesses padrões. Além disso, a astrologia é uma ciência controversa e nem todos acreditam em seus ensinamentos. Se você é um dos signos mencionados e está sofrendo por amor, é importante lembrar que o tempo é o melhor remédio. Permita-se sentir as emoções e processar o fim do relacionamento, mas também saiba que você vai superar essa dor e encontrar um amor verdadeiro. Se você está em um relacionamento com alguém desses signos e deseja terminar, seja gentil e cuidadoso. Lembre-se de que essas pessoas são muito sensíveis e a dor do término pode ser profunda. Em resumo, os signos de câncer, escorpião e peixes tendem a ser mais propensos a sofrer por amor devido a sua natureza emotiva e sensível. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única e que o amor pode ser uma experiência maravilhosa, independentemente do seu signo do zodíaco. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração, o signo mais comentado abaixo vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima. Para, 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 para tudo, tá gostando do vídeo, deixa o joinha abaixo, bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos, eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-33-21. Repetindo, 43-99-64-33-21. Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. E aí, né?